e olha só gente olha como que fica a gente olha só olha gente olha olha o no meio gente olha olha gente olha como que fica a gente olha olha como que fica a gente e aí olha tá bem sequinho olha Oi gente tudo bem com vocês e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal gente é como vocês estão vendo eu tô gripado minha voz tá horrível gente eu vou fazer hoje eu vou fazer uma torta vai ficar uma delícia gente é para mim preparar essa torta olha só eu tenho aqui um pedaço de pimentão vermelho então verde e dois tomates pequenos eu tenho um sachê um lata de ervilha e um sachê de milho eu também tenho aqui o cheiro verde eu tenho um creme de leite eu tenho aqui cebola e aqui gente eu tenho um frango um peito de frango é daí eu cozinhei olha só como que fica aqui ó eu cozinhei o frango é coloquei na panela de pressão depois depois solta a pressão e contei 20 minutos olha como ele fica a gente então agora vamos preparar o recheio da torta já coloquei a panela para esquentar vou colocar um pouco de óleo vou colocar um pouco de óleo vou colocar um pouco de óleo você tá bom aí gente é aqui é a cebola vou enfocar a cebola e agora a gente vai colocar um pouco de tempero alho cebolinha e tudo isso aqui ó aqui é o tempero gente eu vou deixar refogar tempero depois gente deixa refogar bem o tempero agora vamos colocar o frango olha só olha só gente Eu tenho aqui 12 caldos de galinha no forno, eu não tenho muito tipo folha de tomate Não tem só esse porquê, eu pensei que tinha mais esse montanho, eu tive um barco que parece que estou gripado, estou gripado, mas faz isso Vou por aqui gente, o creme de leite Eu vou pôr o creme de leite Vou pôr também, gente, o tomate, pimentão, o verde, pimentão, vermelho, vou pôr tudo. Vou pôr também, gente, o milho e a ervilha, olha só, essa torta vai ficar uma delícia, vou pôr, gente, um pouco de colorado, para dar uma cor, gente, colorado, vou pôr tudo mais um pouco. Vou mexer um pouco, deixa eu ver aqui, olha só, olha, vai ficar sensacional, gente, olha. Olha só, gente, mas agora vou pôr o cheiro velho, gente, cheiro velho. Vou pôr um pouco de olégano, olégano, um pouco de olégano, mas é opcional, se você não quer pôr, vai deixar. Daí você vai pôr também, gente, uma colherzinha de raso de sal, mas antes tem que experimentar, ver se, como que tá o sal antes de pôr o sal, viu, gente? Daí eu vou mexer, 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 já depois eu volto com vocês. Então, gente, já terminei, olha como que ele fica, olha. Aqui é o nosso encheio, gente, dá uma delícia. Daí, gente, a gente termina aqui o encheio, agora vamos fazer a massa. Então, pra massa, gente, pra massa vamos usar quatro ovos. Pra massa, gente, quatro ovos inteiros. Vou usar, gente, um pouco de óleo. Gente, eu uso um pouco de óleo. Vou usar também um copo de leite. Não, vou usar dois copos de leite. Dois copos de leite, gente. Gente, gente. Vamos colocar um... Um, um... De tanto de sal, gente. Uma colher rasa de sal, ó. De sal. Agora, gente, vamos bater. Vamos bater por dois minutos. Deixar ele bater, 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 depois eu volto. Olha, deixei bater. É assim. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vou colocar... Mesmo escopo. Usei um copo de óleo. Dois copos de leite. Agora, a gente vai usar duas, duas de falhinha também. Daí... Depende da marca da falhinha, gente. Esse copo daí é 250 ml. A gente vai colocar assim. Vai deixar bater. E você vai ter uma colher na hora de bater para poder tirar o excesso de fita do leite. Vamos deixar o excesso. Vou pôr mais um... Eu gosto, gente... A massa fica um pouco... mais grossa pra mim gente é olha como que fica ele ficar um pouco pra mim eu achei que fica um pouco coloquei dois corpos nisso colocou coloquei dois copos mas eu achei que fica um pouco um pouco mole eu vou colocar mais um pouco o leio da tarde mas ainda vou colocar um tanto desse eu gosto que fica ele ficar mas vai ficar o jeito que você o que você gosta e se você gostar um pouco mais mole e mais duro como que você gosta gente lembra que o antes que eu comecei já deixei o forno pra aquecer em 180 gramas olha gente olha ele vai ficar um pouco mais grosso deixa eu bater então gente olha olha ele fica assim daí vou colocar uma colher de fermento em pó eu vou colocar um tanto desse gente fermento em pó dá um mexido bem leve e deixa bater um pouco pra não não precisa bater muito não então gente a massa fica assim ó olha só a massa fica assim agora vou mudar a gente aqui vou pegar forma aqui já montei com manteiga pra mim montar a nossa torta ok então gente é a gente vai jogar você vê a gente monta antes com a manteiga a gente vai fazer assim mas cuidado a gente vai colocar mais debaixo e depois de cima pra cobrir o encheio gente tá bom vou fazer assim gente e daí vamos pegar nosso recheio gente é bastante recheio gente bastante encheio é e aí é é e aí e aí o e aí é e aí a a e aí e aí é arruma bem gente bastante recheio que delicia bastante recheio gente não custa muito dinheiro não faça você vai arrumar não custa muito agora a gente vamos cobrir nosso recheio gente é muito fácil gente não tem erro muito fácil para fazer uma torta não é difícil não gente minha voz é horrível horrível agora a gente vamos colocar dois queijinhos de cima mas é opcional se você quer se bloqueia não precisa por aqui o queijinho de cima a gente tá muito bom muito bom gente coloquei só um parece muito né mas vou por dois queijo ralado nossa gente que delicia agora a gente olha como que fica vou colocar é passar gente um máximo 40 minutos 40 minutos e depende da forma no meu caso vou deixar 40 minutos depois 40 minutos quando fica pronto eu volto mostrando para vocês oi gente olha como que fica olha só o meu ficar 50 minutos olha só oi gente no fogão no fogão no forno gente tá bem seco sequinho ó escuta tá bem seco agora a gente vai experimentar tá muito muito bom gente tá muito muito bom e olha a gente olha olha como que fica a gente vou saber olha a gente olha olha dentro olha vou ficar dentro gente olha só é sensacional gente que delícia vou tirar olha olha a gente olha a gente como que fica olhado olha hum gente tá muito muito bom gente é experimentei tá tudo ótimo aqui obrigado gente por assistir o vídeo se você gosta deixar um like no vídeo compartilha essa receita a gente é muito bom e inscrever no canal você que não for inscrito no canal inscrever e cada vez que eu faço uma receita dessa chegar no youtube mandar até você obrigado por tudo e até mais tchau